Rádio de Touro foi anunciado oficialmente no servidor de teste, isso quer dizer que já foi revelado o seu texto do que esperar desse Cavaleiro de Ouro, a nossa unidade S de dezembro. Então, no momento a gente tem um texto e eu vou passar pra vocês aqui o texto e do que ele poderá ser capaz. Tá um pouco confuso, tá? Mas dá pra ter uma noção do que esperar do seu set skill, tá certo? Portanto, lembrando que quando sair as gameplay dele, o Card ou o Gabatron, né, o Gabatron não, né, o Card e o Cax, né, postarem ele no servidor de teste, eu vou botar aqui a trazer um novo vídeo. Se eles postarem hoje à tarde ainda, deve sair uma segunda rodada de vídeo pra gente ver a gameplay dele também, tá certo? Mas por enquanto, vamos reparar do que que esse tourão é capaz. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, sei que você é Awake, então bora lá conferir o texto do Hasgard de Touro. Então, como é de praxe, né, aqui os nossos dois personagens de touro, que temos que é o Aldebaran Clássico e o Aldebaran Divino, ele também vai trabalhar com o PV Máximo, né? Vamos conferir também se ele vai ter aquela sinergia com o Cosmo de Cura que foi revelado lá no servidor de teste. Mas eu acho que não vai precisar não, né? Aquela galera que tava temendo que ele fosse um curandeiro também. Então, beleza. Aqui tá aqui as habilidades dele. Vamos lá. A primeira habilidade dele, olha o nome que ficou traduzido, Corno Gigante. Parece até que fizeram, sei lá, parece que editaram o texto. Não é possível que vai ficar isso aqui mesmo. Ataque básico dele. Ele vai causar 100% de dano físico, de ataque físico a um único alvo, mais 8% da sua própria saúde máxima como dano físico. Ou seja, ele já vai trabalhar com PV também, igual é os Aldebarans que temos hoje no game. Ele também vai somar 12% do seu PV Máximo ao nosso alvo como taxa de saúde mais baixa de um escudo. Ou seja, ele vai trabalhar com Cura. De acordo com esse texto. Tá certo? E é isso. Ele vai ter sim uma habilidade de Cura, mas não fala que vai ter mais Cura. Então, ele não precisa de ser equipado com Cura aqui. Vai ser 12% do PV Máximo dele mesmo. E simples assim. Tá legal? Então, é ok. É um ataque básico interessante, né? Só que... Será que a gente vai querer usar o ataque básico, sabe? Então, seria mais ou menos esse tipo de coisa igual o Aldebaran Divino. A gente tem que ocupar o ataque básico dele porque tá relacionado ao contra-ataque dele, né? Aqui, talvez, a gente só usa para uma Sasha e tal. Vamos conferir a habilidade ativa dele de custo 1 de energia. Consome 1 ponto de energia. Causa 200% de dano físico ao inimigo alvo. Então, é um inimigo só. Mais dano físico de 12% da sua própria saúde máxima. Novamente, causando dano extra conforme o PV. E vai produzir um efeito de réplica. Causando dano a todos os inimigos. E, pelo que eu entendi aqui, vai também gerar um escudo para o nosso aliado. Aqui não fala se vai ser o aliado com menos PV. Se vai ser o aliado que vai jogar antes ou depois. Se vai ser o próprio Hasgut também que vai receber esse escudo. Mas, é isso que eu vou fazer. Ele vai causar dano. E ele vai gerar um escudo também para nós. Trabalhando com proteção. Essa segunda parte do Hasgut ficou muito, muito confuso, tá? Tem grande chance de eu estar errando aqui também. Se vocês interpretaram de uma outra forma, deixem aí nos comentários. Mas, eu acredito que ele vai aplicar vários debuffs nos inimigos. Conforme, como que está a situação ali da sua formação. Número de lutadores. Vamos lá. Para cada lutador de dano físico do seu lado. Eu acho que aumentará 4% do PV máximo de Hasgut. Ou aumentará o dano equivalente a 4%. Alguma coisa assim. O nível de golpe físico crítico é reduzido do inimigo. Pelo número de pessoas do nosso lado que tem o escudo. E a intensidade do dano cósmico é reduzida do inimigo, né? Que não vai reduzir o nosso. Em 8% do número de pessoas do nosso lado que tem escudo. Então, isso aqui vai durar uma rodada, né? Pode ser empilhável caso você tenha aí múltiplas ações. E pode ser também purificado. Então, ficou um pouquinho confuso aqui. Principalmente esses 4% do PV máximo do Hasgut. Mas, em resumo, o que eu entendi dessa skill 2 dele. Ele vai gastar 1 de energia. Vai causar dano no inimigo. Conforme o seu PV máximo. E vai debufar o inimigo. Conforme a quantidade de atacantes físicos que você tiver. E conforme a quantidade de atacantes escudo, né? Que você tiver também. Então, atacantes físicos. Vai reduzir o crítico do inimigo. E a quantidade de escudo vai reduzir, no caso, o ataque cósmico. Ou o dano cósmico, né? Melhor dizer, né? O dano cósmico do inimigo. Para eles causarem bem menos dano. E seria isso, né? Seria um debuff essa skill. Só que aí depende também da gente avaliar como que vai ser o PV dele. Para ver se isso vai causar muito dano ou não. Igual é o Money Gold e o Aldebarão Divino hoje em dia, né? Continuando a sua terceira skill, Defesa Alive. É uma habilidade passiva. Hazard usa a defesa como ofensiva. Na primeira rodada, reduz a sua própria velocidade ao mínimo e ganha o máximo. Ficou bem estranho aqui, né? Reduz a sua velocidade ao mínimo e ganha o máximo. Mas eu posso entender que ele deve ficar com velocidade de 1 na rodada 1. Ele vai ter o escudo de saúde de 50%. Então ele vai ter escudo equivalente a 50% do seu PV máximo. Sendo que ele é uma unidade de PV. Então vai ter um PV absurdo. Então se ele tem lá 200 mil de PV, ele vai ter um shield de 100 mil de PV. É muito escudo. Vai tancar bastante. É tipo aquele aliado, unidade aliada, que não deve falecer na roda da 1, por exemplo, né? Vai lembrar muito o Aldebarão Divino, que fica criando muito escudo. E é difícil eliminar ele na roda da 1. Vamos lá. Na primeira rodada, quando o Hasgard tem um escudo, quando um aliado é danificado, sofre ataque, Hasgard vai partilhar 30% do dano, igual é o Aldebarão Divino atual. O efeito de compartilhamento termina quando o escudo desaparece. Ou seja, ele só vai compartilhar o dano quando tiver o escudo. Então quer dizer que esse escudo vai sumir assim, ó. Num tapinha, igual é o do Aldebarão Divino. Beleza? Continuando aqui. Depois disso, no início de cada rodada, Hasgard ganha 30% do seu PV máximo, curando sozinho, toda vez que ele renova aí a rodada. Isso é muito bom por ele ser um personagem bem tanque e ainda equipado com PV, vai fazer com que ele ganhe bastante PV. Então nesse exemplo de 200 mil que eu falei pra vocês de PV que ele poderia ter, você vai curar 60 mil toda rodada. Então é uma cura que às vezes você já perdeu o seu curandeiro, ou então é uma cura que, ah, ele tá lá com a metade do PV, 50%, vai ficar com 80%. É uma cura bem legal, né? Esse já é um efeito extra, já que ele já ganhou o shield na rodada 1 também, pra proteger a sua formação. E continuando aqui, a partir da segunda rodada, compartilha 15% do dano sofrido pelos lutadores aliados, né? Unidades aliadas. Então ele vai trabalhar também com compartilhamento de dano, porém ao contrário do Aldebarão Divino, que compartilha 30% na rodada 1 e rodada 2, aqui ele compartilha via shield 30% na rodada 1, e a partir da rodada 2, ele compartilha 15%, porém aqui já é do PV máximo dele. Então é bem legal, porque ele trabalha com redução de dano fixa. Isso aqui vai combater demais, por exemplo, com Xun M&M, né? Também com personagens de cura, vai ser bem da hora. Personagens que geram shield, tipo Xuriu Divino, é uma habilidade que eu acho bem forte, né? A gente sabe como que o Aldebarão Divino com algum outro protetor incomoda bastante. Obviamente ele vai ter 50% da eficácia do Aldebarão Divino, já que o Aldebarão Divino compartilha 30%. Mas ele tem essa vantagem que dura na rodada 3 em diante, né? Outra passiva dele aqui, enquanto o Ravid estiver presente na luta, o dano contínuo, que é sangramento, queimadura e envenenamento, embora o envenenamento não é queimado, não é dot, né? Aqui o envenenamento aqui é debuff, reduz ataque, recebido por todos os lutadores serão reduzidos em 30%. Pode ser o efeito aplicado no envenenamento ser reduzido. Não sei, eu acredito que seja envenenamento comum, não envenenamento especial do Albafica. No início de uma rodada de algum aliado, incluindo o próprio Harsgat, vai recuperar 10% da saúde perdida. Aqui não fica claro qual tipo de PV perdido, se é referente ao sangramento ou à queimadura, ou se pode ser qualquer dano, né? Que vai ser calculado no aliado. E aqui não fala que é 10% do PV máximo, e sim 10% do dano total sofrido pelo aliado. Então, se você tem lá um curandeiro, ah, eu tenho 200 mil de PV, eu tomei 150 mil de dano, porém eu curei 100 mil, né? Então, não vou curar 20 mil com o meu PV máximo, e sim vou curar 30 mil, porque eu perdi 150 mil. Então, quanto mais PV perdido, mais vai curar. E se tiver causado dano em shield, isso aqui será menos eficiente. Ficou um pouquinho nebuloso essa parte, mas a gente sabe que ele vai trabalhar com recuperação de PV dos aliados toda vez que eles jogarem, tipo uma regeneração mesmo. Isso aqui é bem legal, e não tá falando que vai ter mais efeito de cura, né? Isso aí, vamos ver no texto final se vai estar lá entre parênteses, mais efeito de cura, porque tem aquela teoria que eu passo pra vocês, né? Será que ele seria um curandeiro mesmo? Ele tá com cura no ataque básico e na sua passiva aqui, né? Ele tem uma outra passiva, não sei da onde saiu essa quinta passiva, né? Mas deve ser aquelas... Algum efeito contínuo de passiva aqui, né? Por exemplo, esse efeito aqui também é essa habilidade, ou essa habilidade faz parte dessa última, né? Dos dotes da cura. Explosão Titã. No início de rodadas pares, né? Dois, quatro, seis, e quando o Rasgred falecer, Rasgred libera Explosão Titã, que é 40% do dano total que Rasgred resistiu de acordo com o escudo que possui. Não excede o máximo de Rasgred. No caso aqui, eu acho que deve ser somente o escudo que ele gera na rodada 1. Então ele vai causar sempre 40% de dano daquele total de PV que você conseguiu equipar nele. Tá, 40% do PV causado de dano físico a todos os inimigos, aqui é ataque em área, e que faz com que todos os inimigos obtenham código de perigo. Dura uma rodada de ação e não tem o texto do que é o código de perigo, porque seria aquele texto entre parênteses e no servidor de teste não mostra o texto entre parênteses, não é texto entre parênteses, não, é o texto do mais, né? Que fica assim, ó, tá vendo? Mais, que é o texto explicativo. No servidor de teste não mostra o mais. Então, isso a gente só vai conseguir, o que que é esse debuff, é, código de perigo, quando conseguimos ver alguém clicando nesse texto quando ele for lançado no servidor chinês, que aí eu vou trazer pra vocês também, que deve ser, talvez, na próxima quarta-feira, que ele for lançado hoje ou amanhã no servidor de teste, tá? Então, em resumo, eu gostei do Hagrid, esse último efeito aqui, que ele dá um ataque em área, lembra o Shura Sapuri, né? Que é a rodada das pares, tá certo? Só que aqui é no início, o Shura Sapuri é no final e ele ativa também quando falece, coisa que o Shura não ativa. Gostei do Hagrid, então, o ataque básico dele vai atacar o inimigo, vai curar um aliado também. A sua skill 2, ele vai aplicar um debuff no inimigo, né, de redução de crítico e redução de dano cósmico também. Então, eu não achei tão chamativo assim, inicialmente, não parece que vai causar muito dano, mas os efeitos passivos do Hagrid estão chamando muita atenção, né? Principalmente essa daqui, que ele vai causar 40% de dano do shield dele. Vamos ver se esse dano vai ser legal ou não, mas como ele é equipado com PV e é uma habilidade que é passiva, né? Então, você pelo menos vai usar ela uma vez caso ele falece na rodada 1. Mas é quase certo que você deve utilizar ela umas duas vezes na luta, né? No final da rodada 2, se ele falecer na rodada 3 ou 4, ele vai usar quando ele falecer também. Rodada 4 é mais difícil, né, utilizar, mas talvez eu possa utilizar porque é no início da rodada, isso é bem legal também. Ele tem esse efeito aqui de curar os aliados, né, os 10% e o compartilhamento de dano de 15% também. Então, ele está muito suporte, né, de fazer a equipe tankar mais e um pouquinho de dano que você pode utilizar na sua skill 4 com ataque em área e debufando o inimigo com sua skill 2. E seria isso aí o rato de touro. Comenta aí o que vocês acharam dele, desse primeiro kit, né, tem muita coisa confusa ainda na skill 2 dele, que eu não entendi como ele aplica aqueles debuffs também, né? Então, vamos ver quando lançar ele no game se a tradução vai estar a mesma coisa que eu vou traduzir novamente. Tá certo? E também vamos conferir o potencial de dano dele, se vai ser legal ou não, pelo menos, enfrentando aqueles botzinhos. mas quando ele sair também no servidor chinês eu trago aqui as minhas primeiras impressões. Vou ficando por aqui, comenta aí o que vocês acharam do rato de touro e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí